Música Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um golo da vontade divina à minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 9 de fevereiro de 1928 A soberana do céu, o refletor de Jesus, a grado de Jesus quando se pede seu fiat. Jesus recolheu todos os bens e consumiu todos os males na fogueira que acendeu dentro de si. Continuava seguindo os atos de Jesus feitos em sua divina vontade, quando estava sobre a terra. Seguia a mãe e o filho quando fugiram para o Egito e pensava em mim. Como devia ser belo ver o amado menino nos braços de sua mãe divina, que enquanto era tão pequeno, encerrando nele o eterno fiat, encerrava céu e terra, e tudo saía dele como criador, e tudo dele dependia. E a rainha soberana que, transfundida do pequeno Jesus em virtude do mesmo fiat, que a animava, formava o refletor de Jesus, seu eco, sua própria vida, quantas belezas escondidas possuíam, quanta variedade de céus mais belos que os que se vêem em nosso horizonte, quantos sóis mais resplandecentes continham. E, no entanto, ninguém via nada. Não se via outra coisa que três pobres fugitivos. Jesus, meu amor, quero seguir passo a passo os passos de minha ser mãe celestial, e conforme caminha, quero animar os fios de grama, os átomos da terra, para te fazer ouvir sob suas pontas, meu te amo. Quero animar toda a luz do sol, e conforme ilumina teu rosto, quero que te leve, meu te amo. Quero animar todas as rajadas de vento, suas carícias, para que todos te digam te amo. Sou eu que, em teu fiat, te levo o calor do sol para te aquecer, as rajadas do vento para te acariciar, seu rumor para te falar e te dizer. Amado pequeno, faz conhecer a todos teu querer divino. Falo sair de dentro de tua pequena humanidade, a fim de que te torne seu domínio e forme seu reino em meus criaturas. Mas, enquanto minha mente se perdia junto a Jesus, e seria muito longo querer dizer tudo, meu sumo e único bem Jesus se moveu em meu interior, e toda bondade me disse, minha filha, eu e minha mãe, éramos como dois gêmeos nascidos no mesmo parto, porque não tínhamos mais que uma só vontade que nos dava a vida. O fiat divino colocava em comum nossos atos, de modo que o filho reflete nela, e a mãe refletia no filho, assim que o reino da vontade divina tinha seu pleno vigor, seu domínio perfeito em nós. E, enquanto fugimos ao Egito, levávamos ao querer divino passeando por aquelas regiões, e sentimos a grande dor, porque não reinava nas criaturas. E, olhando o século, sentimos a grande alegria do seu reino, que devia formar no meio deles. E, ó, como nos chegavam agradáveis sobre as asas de nosso fiat no vento, no sol, na água, sobre os nossos passos. Os teus refletidos refrão, amo-te, amo-te, venha o teu reino. Era nosso eco que ouvíamos em você, que não queríamos outra coisa que a vontade divina reinasse e fosse a conquistadora de todos. Por isso, desde então, amávamos a nossa pequena menina, que não queria e perdia senão o que pedia senão o que queríamos nós. Depois, continuava pensando em tudo o que meu doce Jesus tinha feito, estando sobre a terra, e ele acrescentou. Minha filha, quando vim à terra, eu olhei todos os séculos passados, presentes e futuros, para recolher em minha humanidade tudo o que de bem e de bom pudesse ser feito por todas as gerações, para pôr o selo e a confirmação do bem, nada destruí do que era bom. Mas bem o quis, encerrado em mim, para lhe dar vida divina, e acrescentando um bem que faltava, e que eu fiz para completar todos os bens das criaturas humanas. Sobre as asas dos séculos, me punha com elas, para dar a cada uma a minha obra completa. E recolhi também todos os males para consumi-los, e a força de dores e penas que quis sofrer, acendi a fogueira da minha própria humanidade, onde queimar todos os males, querendo sentir cada uma das penas, para fazer renascer todos os bens opostos aos males, para fazer renascer a vida nova às gerações humanas. E assim como eu, para formar todos os remédios possíveis e imagináveis para todos os redimidos, para depois prepará-los a receber o grande bem da minha vontade reinante no meio deles. Fiz tudo, sofri tudo e consegui tudo. Assim, tu, para preparar o meu reino para as criaturas, deves fechar tudo o que é santo e bom, e por caminho de penas, deves consumir todos os males, para fazer renascer a vida da minha vontade divina entre as criaturas. Você deve ser meu eco, no qual devo fazer o depósito de onde deve surgir o reino de meu fiat. Siga-me passo a passo e sentirá a vida, o batimento, a felicidade desse reino que contenho em mim, e que quer sair para reinar no meio das criaturas. E é tanto meu amor por ele, se permite que o inimigo infernal penetrasse no Éden, no Éden não permitiria que pusesse um pé no Éden, no reino do Fiat, e por isso permitir que se aproximasse de mim no deserto para enfraquecê-lo e colocá-lo a terminar seus passos e fechar-lhe o caminho para que não ousasse entrar nele. Não sentes que a sua presença aterroriza o inimigo e se põe em fuga para não te ver? É a força da minha vitória que o precipita e, sentindo-se confuso, foge. Tudo está preparado. Não há resta outra coisa para lhe fazer conhecer. Aqui nesse trecho, nossa, quanta coisa maravilhosa, Jesus falando, meu Deus do céu. Ele tudo fez para nós nesses tempos agora. Ele abriu o céu completamente depois da sua dor, paixão, morte e ressurreição. E, com isso também, ele já estava preparando os nossos corações, a nossa alma para receber o Fiat, o terceiro Fiat. Então, ele foi e fez o giro total em todas as coisas, né? E esses anos todos que passaram, ele foi preparando obra por obra, pensamento por pensamento, pessoa por pessoa, criatura, tudo, tudo, tudo para poder entrar nesse Fiat, né? E a gente sente isso, ele fazendo isso com nós hoje, né? Eu hoje sinto uma pessoa totalmente diferente daquela que começou a ler o livro do céu. Naquele comecinho em que tantas coisas aconteceram, né? Tantas quedas, tantas lutas, tantas batalhas, né? Para a gente chegar agora com todo esse conhecimento do querer divino, né? Tudo que Jesus quer que realmente façamos. Mesmo que a gente ainda tenha vontade humana, ainda gritando dentro da gente, que às vezes quer sair de qualquer maneira, né? A vontade humana é uma luta constante, é um decidir a cada dia, a cada minuto, a cada pensamento. Eu sinto isso dentro de mim, que a cada pensamento meu tem uma vontade humana, ela quer dar uma escapada e a gente tem que sufocá-la, né? Dentro de nós, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, e a gente tem que ficar de vigília o tempo inteiro. Por isso que Jesus, ele dava esse conselho. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, não é coisa qualquer esse conselho que Jesus fala, né? Porque é um constante orar e vigiar. Porque, igual ele fala, né? A alma está pronta, mas o corpo ainda está aqui. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro nessa vigília. E Jesus fala que tudo está preparado. Não resta outra coisa que para fazer a gente conhecer o reino da divina vontade. 12 de fevereiro de 1928 Lamentos da alma Como Jesus encerrou dentro de si todos os atos rejeitados pelas criaturas e formou seu reino. Como quem possui o Fiat divino possui a força bilocadora e pode dar a Deus como seu que é de Deus. Minha pobre mente vai sempre se estendendo nos confins intermináveis do Fiat Supremo. E meu pobre coração está sob a opressão da dor dilacerante e da privação do meu amado Jesus. As horas são séculos. As noites são intermináveis sem eles. E como é uma dor divina que cai sobre minha pequena alma. Sua imensidão me afoga, me esmaga. E sinto todo o peso de uma dor eterna. Ó Deus Santo, como é que me tiras aquela vida que tu mesmo queres que possua? Como você me coloca na impossibilidade de viver e viver morrendo porque a fonte de sua vida não está em mim? Ah Jesus, volta, não me abandones a mim mesma. Não posso viver sem vida. Jesus, Jesus, quanto me custa ter te conhecido? Quantos rasgões fizestes a minha vida humana para me dares a tua? E agora vivo suspensa. A minha não a encontro mais. Porque com os teus estratagemas arropastes. A tua mal a sinto. Mas como arrancada pelo forte eclipse da luz da tua vontade. Assim que tudo para mim acabou. E sou obrigada a resignar-me. E a sentir sua vida por meio dos raios de luz. Dos reflexos que me traz sua adorável vontade. Não posso mais. Jesus, regressa. Aquela que tanto amaste os dias e dias ia se amar. E agora tivesse a força de abandoná-la. Regressa de uma vez por todas. E decide-se a não me deixar mais. Mas enquanto estava a desabafar a minha dor. Mexeu-se dentro de mim. E atenuando a luz que o eclipsava. Estendendo os braços apertando-me com força. E disse-me. Minha filha. Minha pobre pequena. Coragem. A minha vontade. Que quero seu primeiro lugar em você. Eu não devo desistir. Não deixar-te. Minha decisão foi tomada quando você decidiu não me deixar mais. Então roubamos a vida um do outro. Eu a sua e você a minha. Qual é esta diferença? Que primeiro você me via sem o eclipse da luz do meu Fiat. Ele estava como encerrado dentro de mim. Agora querendo tomar vida em você. Transbordou fora de mim. E bilocando ou encerrou minha humanidade dentro de sua luz. E por isso você sente minha vida através dos reflexos de sua luz. Então por que tens medo que te deixe? Agora você deve saber que a minha humanidade refez nela todos os atos registrados pela criatura. Que minha vontade divina, dando-se a elas, queria que fizessem. Eu, porém, os pus todos e os depositei em mim mesmo para formar o seu reino. Esperando o tempo propício para os tirar de mim e os depositar nas criaturas como fundamento deste reino. Se eu não tivesse feito isso, o reino da minha vontade não se poderia realizar no meio das criaturas. Porque só eu, como homem e Deus, podia suprir ao homem e receber dentro de mim todos. Todo o agir de uma vontade divina que as criaturas deveriam receber e fazer. E por meio de mim comunicá-lo a elas. Porque no Éden, as duas vontades humanas e divinas ficaram como em rivalidade. Porque a humana se opôs à divina. Todas as outras ofensas foram como consequência disso. Por isso devo primeiro refazer em mim todos os atos opostos ao fiat divino. Fazê-lo estender em mim seu reino. Se não reconciliava estas duas vontades em rivalidade. Como poderia formar a redenção? Por isso, tudo o que eu fiz sobre a terra, sua primeira finalidade era reestabelecer a harmonia. A ordem entre as duas vontades. Para formar meu reino, a redenção foi consequência disso. Por isso, foi necessário tirar as consequências do mal que tinha produzido o querer humano. Por isso, dei remédios muito eficazes para depois manifestar o grande bem do reino da minha vontade. Aqui Jesus, ele confirmando isso, né? Que ele primeiro teve que organizar tudo, né? Do mesmo jeito que na redenção, ele veio organizar todas as coisas dentro da gente também. Ele teve esse momento de organizar toda a nossa vida, né? Com o perdão dos nossos pecados e nos fazendo ver o seu amor, a sua misericórdia. O quanto a gente vivia num mundo, assim, meio débil, né? Onde que o pecado era reinante. E depois dessa purificação, né? Da purificação das nossas almas, onde ele pôde explicar tudo, né? Sobre o pecado, sobre o que realmente é o pecado. Sobre o que realmente faz com que a alma se perca, a vontade humana. Explicou sobre a vontade humana, o quanto ela nos prejudica. E Jesus foi dando ensinamentos após ensinamentos sobre todas as coisas, né? E depois desses conhecimentos todos, dessa purificação de toda a humanidade, né? Através da sua redenção, né? Depois que ele e a gente também, né? Eu percebi, assim, que eu pude colher o fruto, né? De fazer a paz com a criação. De aceitar a redenção de Jesus, né? E a partir do momento que eu recebi essa redenção, eu consegui ver melhor, né? O que é o pecado, como ele nos atinge, né? E com isso, a partir desse momento, você conhecendo a Deus, você vai ter muito mais segurança em tudo, né? Em todos os seus fiat, desde o fiat da criação, da redenção, e agora no terceiro fiat, que é a santificação de todos, né? A pessoa pode ter a segurança, porque quando Deus fala alguma coisa, quando Ele promete, já é algo feito, né? Então, não depende da criatura mais, né? Depende somente do tempo. E quanto mais a gente vai pedindo, né? Jesus fala que o quanto Ele se glorifica quando a gente pede o reino da divina vontade, que chegue logo. Então, assim, nos resta pedir, 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 para que Ele reine logo, né? Na Terra, Ele já está aqui. Só falta Ele, mais pessoas conhecendo, mais pessoas vivendo, né? No fiat, no terceiro fiat. E, então, os reflexos da luz dela não fazem outra coisa, senão trazer-te os atos que contêm minha humanidade, para fazer que tudo seja vontade divina em ti. Assim, seja atento e segui-la e não temas. E aqui Jesus fala, né? E quanto mais a gente se aproxima, mais a gente vai sentir, né? Que a humanidade dEle vai se transformar e a gente vai sentir cada vez mais a vontade divina em nós mesmos, né? Depois, eu estava seguindo o meu giro na criação para dar ao meu Criador todas as homenagens das qualidades divinas que cada coisa criada contém. Porque, tendo saído tudo do fiat divino, como consequência, lhes mantém a vida. Antes, é o ato primeiro de cada coisa criada. Mas, enquanto fazia isso, pensava em mim. As coisas criadas não são minhas. Mas, como posso dizer, tendo o direito, ofereço-te as homenagens da luz do sol, a glória do céu estrelado e assim por diante? Enquanto expensava, eu sempre amava Jesus, movendo-se em mim, ulteriormente disse Minha filha, quem possui minha vontade e vive nela com direito, pode dizer, o sol é meu, o céu, o mar, tudo é meu. E como o meu, ponho tudo em torno da majestade divina para lhe dar a glória que cada coisa criada contém, na verdade, não será, talvez, toda a criação obra do meu fiat onipotente? Não corre sua vida palpitante, seu calor vital, seu movimento incessante, que move tudo, ordena e harmoniza tudo, como se fosse a criação de um ato só? Portanto, quem possui o meu querer divino como vida, céu, sol, mares e tudo, não são coisas estranhas a ela, senão que tudo é seu, como tudo é do meu fiat, porque ela não é outra coisa a possuir do que um parto seu, que tem todos os direitos sobre todas as partes dele, qual é toda a criação? Eu me sinto assim mesmo, eu me sinto dona de tudo, porque Jesus fez para cada um, é como se a gente se sentisse única no universo inteiro, é tudo eu e Jesus, eu até me senti, nesses dias, uma coisa que Jesus me mostrou, ele mostrou assim que quando ele mandava os apóstolos, de dois em dois, em missão, aí ele estava me mostrando que agora também ele estava mandando todos nós, da comunidade, e em missão, de dois a dois, mas agora eu percebi que não eram duas pessoas, era ele e a pessoa, a criatura, então, os dois juntos, né, as duas, a vontade humana com a divina, estavam indo em missão, então, Jesus, ele colocou por aí, agora para sair para fora, e foi bem nessa hora agora que tudo se libertou, nós libertamos das máscaras, agora já podemos conviver mais com as pessoas, nossa, Jesus, ele colocou tudo assim, para mim, essa formação, desde 2020 que eu vim na divina vontade, foi tudo assim, Jesus foi providenciando cada coisa, né, desde a purificação, a parte de que ele falou assim que ia me colocar dentro de um, como se eu estivesse dentro de um convento, né, de um convento, e que ali ele ia me dar ensinamentos de como viver a vida, aí eu fiquei como se eu estivesse no internato mesmo, porque nós passamos por uma intensa, um intenso estudo, né, um estudo assim que era dia e noite, dia e noite, estudando, 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 Jesus mostrando, mostrando, a gente conhecendo o divina vontade, a gente conhecendo tudo, e agora ele coloca todo mundo para ir em missão, abrir as portas, né, as portas da nossa casa, as portas da comunidade, todo mundo agora vai sair em missão, e depois a gente vai chegar, voltar, para poder mostrar tudo aquilo porquê, por qual nós passamos, né, que a gente vai passar por muitas coisas, né, e a gente vai ter que trazer para Jesus e contar para ele como foi. É lógico que a gente vai de dois em dois, né, com ele, nós com Jesus, mas aí a gente vai manifestar para ele, né, a gente vai contar, e contar para outros, outros Jesus que a gente vai encontrar pela aí. Aí, então, com justiça e verdade, você pode dizer ao seu Criador, eu ofereço a você todas as homenagens da luz do sol, com todos os seus efeitos, símbolo de tua luz eterna, a glória da imensidão dos céus, e assim por diante de todo o resto. Possuir minha vontade é vida divina, que a alma desenvolve em sua alma, assim que tudo o que dela sai, contém poder, imensidão, luz, amor, sentimentos nela, nossa força bilocadora, sentimos nela nossa força bilocadora, que bilocando nos põe em atitude todas as nossas qualidades divinas, e como suas nos oferece como homenagens divinas, dignos daquele fiat que sabe e pode bilocar, para chamar novamente a criatura ao primeiro ato da criação, com o qual fazemos o homem, a nossa imagem se ele melança. Aqui, então, Jesus fala que quando a gente está com essa intenção de realmente viver na divina vontade, e nossos atos vão se divinizando cada vez mais, e ele vai bilocando, ele faz a bilocação e põe em atitude todas as nossas qualidades, e como se esses nossos atos se tornam dele, os seus. E ele pode bilocar para chamar novamente a criatura ao primeiro ato da criação, com o qual fazemos o homem, nossa imagem e semelhança. Então, quando o homem deixa que a divina vontade possa agir nele, e possa se transformar em um outro Jesus, e toda a humanidade vai recebendo essa ação do Espírito Santo. E quando estiverem todos vivendo essa realidade, então a gente vai voltar para aquela época onde Deus tinha o seu sonho, que era viver dentro da gente, que era viver junto com o homem, criando junto com o homem, fazendo todas as coisas junto com o homem. Deus fez tudo, ele até colocou Adão para colocar nome em todos os bichos, em todas as coisas. Então, ele quer também voltar a essa época em que ele pode contar com a vontade humana para, junto com a dele, criar novas coisas, fazer novos prodígios, ter novas ações na humanidade. Então, Jesus, ele quer, ele deseja, que a gente possa viver de novo essa realidade que vai fazer somente a felicidade, a honra e a glória a Deus, e a felicidade a toda a humanidade. Amém, Fiat?